Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. O dragão lá acho que já está grande, vamos pegar só esse grifo, só que o grifo está atacando geral aqui. Se não levar uma de esquerda aí não faz nada. Ele está atacando aqui. Você tem que dar um tapinha nele para ele vir perto de você. Vem grifo. Vem grifo. Ele está atacando o carno aqui. Está atacando o carno aqui. Acabou a bateria justo agora mano. Acabou a bateria. Acabou a bateria, bateria. Bom galera, acabou a bateria. Eu vou estar repondo a bateria. Aqui acabou a bateria no meio do vídeo cara, que não dá nada não. A gente está tentando aqui fazer o esquema cara. Tentou mostrar para vocês aqui, tá ligado? Vamos lá. Voltou, voltou, voltou a bateria. Voltou, voltou a bateria aqui. Tá indo lá buscar ele? Tô, tô indo. Tô, tô indo. Tô, tô indo. Tô, tô indo. Tô. 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 Tô Tem que vir devagarzinho e deixar ele te dando uns tapinhas pra ele te seguir Ah, mas ele tá achando meio mundo pra atacar aqui Tenta provocar ele e chamar ele pra cima Fora do alcance dos outros vizinhos O bicho é chato aí O bicho é chato aí Dá uma provocada nele e sobe pra cima pra ele te seguir Vou ver aqui Tá vindo Agora eu vi que tá vindo mesmo Deixa eu correr daqui Pronto Pronto Nossa bicho é chato Nossa bicho é chato Esse é Caraca Caraca Vai ter flecha nele agora Trouxe flecha Trouxe nada Só a base esquecida Deixa eu ver que só tem uma crossbow aqui sobrando Ah, eu sei que vai ter que derrubar então toma aqui Tanto faz, que é só pra gente ir lá buscar ovo Aqui ó Pega aqui Aqui é a crossbow Deixa eu ver aqui 100, 200 200 flechas Acho que dá Mal leva dele aí Mal leva dele aí Fraquinho não é? Fraquinho não é? É fraco Ele é bonito hein Eita Ele bateu no 6 Ele bateu no 6 Não, eu que tô acertando Agora é minhas pilhas que tá ruim Meio compassado né Meio compassado né Caiu Tem Caiu Não Não Ele tá tentando escapar de qualquer jeito hein Tá tentando escapar de qualquer jeito hein Agora ele não escapa mais não É, a armadilha ficou top aí É, a armadilha ficou top aí É, que não escapa aí Fica o espaço certo pá É, o único problema é Depois é a hora que não entrar lá no bagulho Vai ter que matar aquela parássia ali embaixo depois Ela vai ter que matar um monte de bicho lá pra depois ir lá na coisa Dar uma upada nele Dar uma upada nele O bom seria a gente domar mais outro né O dragão não tá grande né É, dá pra ir com ele e com o dragão né É A gente tá dando um pouco de eco aí Tá dando um pouco de eco aí Agora tá fugindo Agora começou a fugir já era Só não pode sangrar muito né Não, senão ele morre Agora só você atira Pra não matar ele Eu vou tentar recuperar o Aqui Na cabeça dele A cabeça dele Foda Que foda Onde vai acontecer? Ah, como é que o nó aí não? Caiu, acho que Caiu, acho que Caraca Tá sangrando bem Tá sangrando bem É, só você que tem que atirar E olha que ele é fraquinho, porque pra sangrar com 35 de dano na flecha Ele é o que? O que que é? Level 90, né? 95 O que que você ia falar? O que que você ia falar? A Marcilena, ela tem que saber que sobrou só 3 tribos fortes aí dentro, fora do ADM É, a nossa, do Mimí e a Lordes lá Pois é, o pessoal tava aí, não Ele não tá vindo atrás de nós, mas você sabe por que ele não tá vindo atrás de nós, né? Não vieram atacar nós Caraca Caraca Porque nós só vivemos no grupo com a escorpos Sangrando muito, hein, Arrancorco Vai morrer, hein? Só por isso Espera mais um pouquinho, deixa ele subir o topor É só por isso, Marcilena Que besteira Só por, só por, só porque os caras compraram 16 cofres de torreta pesada e 50 de bala Só? 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 Só isso Só? Eles tão com medo dos caras Eu falei no grupo lá Eu falei, esses caras aí, fiquei bambendo Tão se mijando de medo da escorta Então os caras, é, só o rantoque pra falar isso mesmo Falei, pois é, eles tão se mijando mesmo Caraca, velho, não vai Tanto isso, nós tá crescendo Pois é Caiu O Mimi já falou pra mim Olha, na hora que nós Pegar todo mundo aqui Sobrar só nós dois Aí nós vai brincar Mas nós vai Deixar só eu sendo serve Depois aí a brincadeira é entre nós Eu falei, não, fechou Deixa eu ir pegar a Prime lá embaixo, ou o Hancock? Vai lá embaixo, ou o Hancock? Aham, mas pode esperar mais um pouco Porque isso aqui vai demorar um pouquinho Será? Será? Uhum Ah, vai tacando aí dentro Não dá nada também não Não cai eficácia Deixa eu ver se eu acho Alguma palhaça seco aqui Olha, ele tava brigando Com uma aí embaixo Não, então, eu matei ela Só que a Prime que tava dentro Do coisa estragou Achei uma aqui Achei uma aqui Me ajuda aí pra matar Acho que sossegado Acho que sossegado É um lotado devagaceiro Aqui eu tenho até um giga Marciliano Peguei um giga É um giga? Uhum Eu tô aqui pra dar uma força Pro metralha Servidor aqui agora Tô tentando deixar 24 horas Oi, fica bom? Eu só tô desligando um pouco Quando tá vazio, entendeu? Eu desligo o PC um pouco Todos os players que entram aqui 99% Querem ver o couro dele Então eu entro aqui Pra dar um apoio pra ele Pelo menos eu não quero ver o couro Por enquanto A galerinha entra aqui Já quer ver a base no chão Já Nós estamos bem calçados aí Essa semana nós vamos farmar bastante Passa de cimento E hoje vai ver se faz o boss aí Viu? Mas consegue Pois é Eu tive que acelerar com essa história Então depois nós vamos fazer esse cimento aí Eu vou lá levar um serviço mais tarde Lá na casa do metralha Na hora que eu voltar a gente Vou fazer pelo menos uns 4 cofres de cimento Ir atrás de cimento Fazer tudo E aí juntar pra nós fazer polímero E comprar Comprar mais um cofre de torreta pesada É um cofre de torreta pesado Não é preciso Pra completar Tudo que falta aí Aí depois nós compra o cofre E já compra Já também Aí nós começa Ferra Comprar bala Sem parar Aí você começa a comprar ferro Você começa a comprar ferro Ferra não precisa Que nós faça Ah, entendi Deixa eu ver aqui agora É só subir em cima aí Só subir em cima Aí eu não tenho acesso Ao seu Nem um acesso Só consigo ver a barrinha de topor Mãe nada Abra o portão Abra o portão Vou deixar destrancado Por que que esse bicho Fica soltando Essa Umachinho Bicho Vem da morte Qual bichinho? Esse daí É quando ele Ele entra em reje Ele tem muito mais força Quando ele tá com esse pozinho Viu? Quanto que ele tá tirando Na pancada? Seis Seis? Seis mil? Seis mil? Pode socar o sarrafo Nesse bicho Da morte Que não dá nem pro cheiro O bichinho aqui tá forte Você pegou ele quanto? 170? Não, peguei ele 170 Tá forte Ah, tá bom Recuperado Recuperado Dá pra brincar Com esse verme da morte Tranquilo Daqui a pouco ele sobe Daqui a pouco ele sobe O portãozinho O portãozinho Tá 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 Vai usar depois de novo Vai seis minutos daqui Essas prime pra estragar Essas prime pra estragar Deixa aí Na hora que estiver zerando Já vai estar demais Pega políndio demais Ah, é Pega Não, isso aí Ele é monstro Olha as suas flechas aqui Olha as suas flechas aqui Não tem mais lá Não, mas pega aí Deixa eu desvaziar a minha ventaja Meu amor Foi pro meu lado e subiu Meu amor Deixa eu achar as flechas aqui agora Fiz cagada Deixa eu ver no livro Ah, tá Tá aqui Aqui Tá aqui Tá aqui Também Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O bicho tava com a vida bem, bem baixa Bem, bem baixa Não, arrebentou ele, né Eu vou passar Vou descer ali embaixo Pegar umas Pegar um pouco de pérola Aí eu já venho aí Já É, aí já Já Até os dois lugares Qualquer coisa já muda de base Já, já passa a base lá Passa a base lá Tem dois lugares Bom Esse lugar ali Você não vai ser atacado Mas é recurso Tudo um pouco distante Você vai ter que Só de voador O O outro lugar Também não é ruim não Só que Você não quer caverna, né Caverna? Caverna? É Se for uma caverna Com pouca saída, né Com pouca saída Com uma saída só É, porque caverna Com várias saídas Aí Proteção Fica difícil É, ali Ali é muito boa A caverna Lá onde é que nós fiz Marcelinho Lá naquele servidor Doido lá É, ali é bom Só que tipo assim É pequeno, né Vai colocar muita coisa Não dá É, pra uma pessoa Sozinha Tranquilo Ai, que filho da mãe Ai, que filho da mãe O que é? Eu tô indo embora Porque o piso tá cheio O piso tá cheio Não tava mais nada Pegou um monte Deu, né Tinha um carne Batendo no grifo Tinha um carne Batendo no grifo Oxe, como assim? Não sei Não sei Como que ele apareceu aí Quase matou o grifo Perdeu afinidade pra caramba Vai subir só 26 leves Filha da puta Aí complicou Estragou o grifo Estragou o grifo Estragou o grifo É Vai ter que usar esse mesmo Nossa, carne do lazarenta Como que ele apareceu aí? Não aparece Não sei Tava aqui Mandando bala Mandando bala Mas é Isso aí Isso aí é arte Você vê que quando Tá prestes a levantar Sempre aparece um Negócio Filha da puta mesmo Ah, mas dá pra se virar Tem o dragão lá Que já deve estar adulto Tem, mas a vida desse grifo Aqui tá no Berro Não, mas agora É só você cuidar aí Na hora que ele levantar E vai recuperar tudo Nossa, ele pede 96 de afinidade E eficácia Ele caiu pra 55 Nossa Ainda sobrou um pouquinho ainda E o carne bem sossegado Batendo nele Filha da mãe Que cozinha dele Pra fora da jaula Aqui E metendo sarrafo Mara Vai com você besta Tá doida Que o cachorro Seu aí Eu tô aqui Chacoalhando o pé E ela vem Desce o sarrafo Morde o pé da gente Ai, hora Hora que seu pé Tava levantando Vai morder Pro pernificado Você também Que bicho tonto Vai logo Levanta logo Filha da mãe E tem um Um dente fino Que é um negócio Bom Eu peguei minhas Pérolasinhas aqui É, agora É, agora Só esperar Mais uma carne Que ele come já era Se eu amarrava Esse carne aí E deixava ele levantar Só pra matar Com o grifo É, eu já matei o carne É, eu já matei o carne O duro não é isso Nós tava lá No servidor Nós doido Atrás de uma tapejara Achou Aí a Marcielene falou Tem uma aqui em cima Aqui 290 Vamos pegar Vai, vamos Aí eu fui lá Taquei uma bolhadeira No pé dela Fui com a éguinha Dei dois coisas A bichinha dormiu Quando nós é do lado O que que vem Dentro de sabre Bem que vem babando Aí ele deu uma mordida Na coisa Na Na tapejara Aí a A Marcielene Pra matar ele Como não tem espaço Aí nós atacamos ele A Marcielene Mordeu ele Mas mordeu a tapejara Junto Foi tudo pro saco Então Que nem agora Tá acontecendo Tava com medo De morder com piteiro Lá E matar os dois Então tava meio de lado Por isso que ainda Ele bateu bastante Na No grifo Mas dá uma raiva Disso Dá Dá muita raiva Dá muita raiva Marcielene queria ir lá E matar com a própria mão Dentro de sabre De raiva que ela ficou Marcielene tem uma vez Ela passou Quanto tempo Duas horas Marcielene Atrás da tapejara Foi né Aí eu fui lá Com Dois minutos Nem isso Um minuto Fui lá A tapejara Tava no chão Quem ficou bravo Quem ficou bravo Foi o Coisa O Diego Você passa Duas horas Aí atrás De uma tapejara Chega o rancoque E dá Doido Dois coisas Na bicha A bicha dorme As éguinhas A éguinha Ela é muito boa Ajuda demais Rapaz Já era pra ter levantado Aí adivinha o que aconteceu Acabou a carne A praia me estragou tudo Sorte que o piteiro Tinha carne normal Coloquei Aí fui pegar My Prime Eu tô indo ali Perto dele Mais uma Já já Mas era Que ele comeu A carne normal Comeu a carne normal Como já perdeu A eficácia A sementão A carne de ovelha O negócio está feio O negócio está feio Galera Peguei Um Dois Três Quatro K de pérola Onde você pegou Debaixo da ponte Olha o peso dele Como é que está Está zero Deu trabalho Não foi tão simples Assim Mas está aí O bicho levantou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E agora O próximo vídeo E atrás daqueles ovos Então estamos juntos De nós Valeu Metagame Com o mesmo vídeo Para vocês E fui Valeu 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 Valeu